Coloca o capacete e lá vem pesada O ferim Mais um pros apaixonados Tá difícil eu não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passarei o dia inteiro de pijama Mas no outro lado da saudade a vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagado Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Pega essa música e manda pro seu arroba Ana Castela Pensa em uma canção Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagado Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Antes de tu ir postar, me bloqueia Tudo que foi inventar, me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Me lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai, é o que digita bem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu somo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Antes de tu ir postar, me bloqueia Tudo que foi inventar, me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai, é o que digita bem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu somo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu somo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Meu parceiro, Robinho, show, véi Sucesso Pra você ser feliz Só falta eu, amiga Adição, ferinha Imagina sua boca Aqui na minha boca A gente acordando juntinho Sem roupa Cafézinho na cama Fazendo carinho Falando te amo No seu omeguinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Imagina sua boca Aqui na minha boca A gente acordando juntinho Sem roupa Cafézinho na cama Fazendo carinho Falando te amo No seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Só falta eu Só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu André 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 É o VF Apaixonado e Nadir Sonferinha Nadir Sonferinha Nadir Sonferinha Falando de amor Nessa cidade Nessa cidade o clima tá quente Passou dos 30 graus Mas entre a gente Mas entre a gente o clima tá frio Nem me desejando Nem me desejando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E um se machucar E um se machucar No mesmo quarto E os dois sozinhos Nem beijo A gente dá mais Faz meses que eu não te vejo No ar Não sei o que fez a gente Se perder A boca que falou A boca que falou Te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E um se machucar A boca que falou A boca que falou Te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E um se machucar Já liguei O dia inteiro E você não Me dá sinal Só escuta o som Da voz Da moça Da caixa poça Se a intenção É me fazer sofrer Já conseguiu Já pode me atender Baby acalma esse seu coração Atende logo e manda localização Alô 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 Atende telefone Bebê Alô 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 É só um lovezinho que eu quero com você Alô 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 Atende telefone Bebê Bebê Alô 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 É só um lovezinho que eu quero com você Prepare um chifre que lave pedrada Porque o nome dela é Clescinha da Seresta Já liguei o dia inteiro e você não me dá sinal Só escuto o som da voz da moça da caixa postal Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já pode me atender Baby, acalma esse seu coração Atende logo e manda localização Alô, alô, atende o telefone, baby Alô, alô, é só um lovezinho que eu quero com você Alô, alô, atende o telefone, baby Alô, alô, é só um lovezinho que eu quero com você É só um lovezinho, perinha Somente um lovezinho, perinha Desce mais uma dose pros cachaceiros, velho Tu acha mesmo que vai me esquecer bebendo, não vai não Tu acha mesmo que me bloqueando vai desbloquear tua superação Se fosse fácil de apagar o sentimento bebendo Não teria tanto bebo chorando Se fosse fácil desligar o coração como desliga o celular Não doia tanto Tu vai beber, beber, beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu vai beber, 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 beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu acha mesmo que vai me esquecer bebendo, não vai não Tu acha mesmo que me bloqueando Vai desbloquear tua superação Se fosse fácil de apagar o sentimento bebendo Não teria tanto bebo chorando Se fosse fácil desligar o coração como desliga o celular Não doia tanto Tu vai beber, 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 beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu vai beber, beber, beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar 5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letrou de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de pé Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mentinela Ô vaqueiro pra sofrer Eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Nas de som, ferinha Chorei, na vaquejada, sucesso Erick Lange, da Ciso, do acordeão 5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letrou de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de pé Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mentinela Ô vaqueiro pra sofrer Eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Tá saindo demais Nos finais de semana Isso que você faz Não é papel de quem ama Por que não abre o jogo Se tá com alguém, por mim tudo bem Mas fala a verdade Porque eu não sou qualquer um nessa cidade Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Tá saindo demais Nos finais de semana Isso que você faz Não é papel de quem ama Por que não abre o jogo Se tá com alguém, por mim tudo bem Mas fala a verdade Porque eu não sou qualquer um nessa cidade Mas fala a verdade Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca, penso que é você Mas vejo que é engano e não quero atender O que será que está fazendo agora? Bande o sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Tá é a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa e parei num bar Carro, som, desce mais um aí Que esse modão eu vou me acabar Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mais um do repertório que machuca Aquele abraço inicial pra todos os motoristas de aplicativos Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social O telefone toca, penso que é você Mas vejo que é engano e não quero atender O que será que tá bem Liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa e parei num bar Carro, som, desce mais um aí Nesse modão eu vou me acabar Oh, mande o sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um zap, mensagem no face Manda um zap, mensagem no face Manda um zap, mensagem no face Sabe quando a gente terminar um relacionamento E sentir um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Oi, balde! Desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava num auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde! Desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava num auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde Oi, balde! Tô indo te buscar, ainda não é tarde Tô indo te buscar, ainda não é tarde A galera dos paredões de Estouroferinha Eu já borrei batons pela cidade Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Tô indo te buscar, ainda não é tarde 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 Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe Que nunca vi falta de amor, foi só falta de maturidade Falar que é pra te buscar ainda não é tarde Oi, balde Peço mais uma dose pros cachaceiros, velho Na de seus velhos Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente na primeira Passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua correia E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você é de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando em mim E me ligar falando em buscar Te amo, me perdoa Você é de namorado, moça Você é de namorado, moça Você é de namorado, moça Pra tocar no paredão e no seu coração Ele ia ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você é de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você é de namorado, moça É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando em mim Buscar Te amo, me perdoa Você é de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando em buscar Te amo, me perdoa Você é de namorado, moça A rocha de divulgações do estourado de Santa Inês Bahia E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto